Tô aqui a hora esperando sua mensagem, fala comigo bebê 4 horas da manhã, tá online há 20 minutos Tô hipnotizada aqui, esperando o movimento seu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo, seu online nunca vai ter meu escrevendo Se me manda um daí, eu respondo Tô sim, o que é que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo meu juiz E a conversa termina na minha cama ou na sua Se me manda um daí, eu respondo Tô sim, o que é que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo meu juiz Se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo, seu online nunca vai ter meu escrevendo Se me manda um daí, eu respondo Tô sim, o que é que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo meu juiz E a conversa termina na minha cama ou na sua Se me manda um daí, eu respondo Tô sim, o que é que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo meu juiz E a conversa termina na minha cama ou na sua Na bota de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de ouro de canto julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor chorou, que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gime alto e diz que ama, depois esquece de vez Sucesso, meus parceiros, o Guilherme Carreta os britos Alô, Tontonha Na bota de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de ouro de canto julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor chorou, que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gime alto e diz que ama, depois esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gime alto e diz que ama, depois esquece de vez Para de queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala Que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entre a saudade e aparece E é nessa hora a sacanagem acontece Esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não Tu não lago Meu amorzinho gostoso A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O superável que tu não quer superar O probleminha que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Que no meu papinho você não vai mais cair Que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entre a saudade e aparece E é nessa hora a sacanagem acontece Esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago Meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago Meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo E me tira do sério, me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero, hoje eu disse te amo No auge da saudade, esperei um também Você só visualizou minha mensagem, disse nada Põe na minha conta outra madrugada Eu fico em casa sem notícia sua Achando que você tá na rua Aí do nada você chega aqui Mais maluca que você, eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você chega aqui E quase sem roupa invade o edredom Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo que eu desejo, amor Você me irrita tanto e me tira do sério Me mata de ciúmes, eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo, no auge da saudade Esperem um também, você só visualizou minha mensagem E se nada, foi na minha conta outra madrugada Eu fico em casa sem notícia sua, achando que você tá na rua Aí do nada você chega aqui, mais maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você chega aqui, e quase sem roupa invade o edredom Cala minha boca com um beijo bom, e sabe que é tudo que eu desejo, amor Aí do nada você chega aqui, mais maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você chega aqui, e quase sem roupa invade o edredom Cala minha boca com um beijo bom, e sabe que é tudo que eu desejo, amor Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errado o que se aprende, eu aprendi com você Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Meu sorriso Teu segredo roubou Meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Tão diferente de mim Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errado o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Não vem me procurar desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou Meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem pense que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou Meu sorriso Teu segredo roubou Meu sorriso Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você O riso que adia o mundo E que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade Me faz ver Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim Eu quero a metade de mim Vem bater na minha porta Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Minha vida tem sentido Se tiver você e eu É sucesso É sucesso É sucesso É de toca, bebê Pega descendo aqui pra cima Encontramos Vista essa roupa por favor Meu coração Meu coração pode pensar que é despedida Vamos fingir que o sol ainda não chegou E fica nessa cama pro resto da vida Não diz que acabou O que só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto Sem você só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus não vai Meu medo é te deixar ir Gamar em outra boca E não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus não vai Se eu ver você dando pra outro Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou penar demais Fica vai Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Não diz que acabou O que só de pensar já dói Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto Sem você só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus não vai Meu medo é te deixar Meu medo é te deixar ir Gamar em outra boca E não volta mais Fica aqui Fica aqui Fica aqui Meu amor de Deus não vai Meu amor de Deus não vai Se eu ver você dando pra outro Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou penar demais Fica aqui 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 Comprei uma casa pra gente morar E ainda falta uma sem prestações Eu te deixei em outro patamar Te produzi pras suas traições E você foi ingrata Você foi desalmada Além de acabar com meu mundo Ainda vai levar cinquenta por cento de tudo Eu fui fiel, pra quê? Pra levar um pé na bunda e a mão no copo O meu bebê virou motivo pra beber Eu fiz amor e ela fez negócio Eu fui fiel, pra quê? Pra levar um pé na bunda e a mão no copo O meu bebê virou motivo pra beber Eu fiz amor e ela fez negócio Comprei uma casa pra gente morar E ainda falta uma sem prestações Eu te deixei em outro patamar Te produzi pras suas traições E você foi ingrata Você foi desalmada Além de acabar com meu mundo Ainda vai levar cinquenta por cento de tudo Eu fui fiel, pra quê? Pra levar um pé na bunda e a mão no copo O meu bebê virou motivo pra beber Eu fiz amor e ela fez negócio Eu fui fiel, pra quê? Pra levar um pé na bunda e a mão no copo O meu bebê virou motivo pra beber Eu fiz amor e ela fez negócio Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu mentiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Desde mim segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu mentiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz E nasceu em mim Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Tá revirando as minhas coisas, puxando o meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver, eu preciso tanto te dizer Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Tá revirando as minhas coisas, puxando o meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver, eu preciso tanto te dizer Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Que eu tô com a puta Apaga que dá tempo antes que jogue nos grupos E você vai virar piada de todo mundo Não se precipite, essa aí não é você Tirando foto na par, saindo pra beber E essa maquiagem carregada e essa roupa decotada Não combinam com você Você tá forçando a barra com esse texto de solteiro Exclui agora, para que tá feio Você quer enganar a quem com essa foto aí Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo, apaga que dá tempo Antes que seja tarde Você é maluca por mim E o povo sabe Quer enganar a quem com essa foto aí Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo, apaga que dá tempo Antes que seja tarde Você é maluca por mim E todo mundo sabe Você é maluca por mim E todo mundo sabe E essa maquiagem carregada e essa roupa decotada Não combinam com você Você tá forçando a barra com esse texto de solteiro Exclui agora, para que tá feio Você quer enganar a quem com essa foto aí Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Antes que seja tarde Você é maluca por mim E o povo sabe Quer enganar a quem com essa foto aí Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Antes que seja tarde Você é maluca por mim E todo mundo sabe Você é maluca por mim E todo mundo sabe Você é maluca por mim E todo mundo sabe Não há disfarce Nesse seu olhar Que incendeia Que incendeia O meu coração Esse desejo Te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra o meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Não há disfarce Nesse seu olhar Que incendeia O meu coração Esse desejo Te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Quando o amor chegar Seu olhar foi de contra o meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra o meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Você daqui é pra tocar em todos os botecos do Brasil, viu? É a sua frisca da Bahia, bebê Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pingue é letra eu posso decifrar Seu jogo de amor Também sei jogar E quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu É só freio se é pra mais de quilômetro, menino Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você A noite Sou eu Quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ai, bebê Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito Eis Não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram tantas recaídas E das e vindas Atende aí a minha despedida Amor Meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou E alô Meu último beijo Eu misturei Eu misturei Bebí de sentimento Eu não queria mais Tô te querendo Alô Meu último amor Só tô ligando Pra dizer que acabou E alô Meu último beijo Eu misturei Bebí de sentimento Eu não queria mais Tô te querendo Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram tantas recaídas E das e vindas Atende aí a minha despedida Amor Meu último amor Só tô ligando Pra dizer que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei Eu misturei Bebí de sentimento Eu não queria mais Tô te querendo Alô Meu último amor Só tô ligando Pra dizer que acabou 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 Alô Meu último beijo Eu misturei Bebí de sentimento Eu não queria mais Tô te querendo Tô te querendo Vai no espelho Pra te dar prazer Usa eu Bebí de sentimento Usa eu Bebí de sentimento Pra fazer raiva nele Pra te dar prazer Usa eu Bebí de sentimento Usa eu Sucesso em pilha Bebí de sentimento Meu grupo estourado Pro lado é ciência Carreta os britos Nem um centímetro Desse corpinho Merece sofrer E vai no espelho E pergunta se tem Mais linda que você Esquece dele Não chora mais Tá sendo fiel Alguém que te trai Ele vai ser O arrependido do ano Mas ela acha Que eu tenho um plano Usa eu Bebí Usa eu Bebí Pra fazer raiva nele Pra te dar prazer Usa eu Bebí Usa eu Bebí Pra fazer raiva nele Pra te dar prazer Usa eu Bebí Usa eu Bebí Pra fazer raiva nele Pra te dar prazer Usa eu Bebí Usa eu Bebí Pra fazer raiva Pra fazer raiva nele pra te dar prazer Usa eu, usa eu, bebê Pra fazer raiva nele pra te dar prazer Usa eu, bebê, usa eu, bebê Pra fazer raiva nele pra te dar prazer Kevin June, falando de amor Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontra pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere e me risca de amor Tu foges, não me alimenta, já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Tu foges, não me alimenta, não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Quais as armas que encontra pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere e me risca de amor Tu foges, não me alimenta, já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Então foge, não me alimenta, já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Oh, paixão Oh, paixão Kevin June Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Kevin June Falando de amor Impossível Impossível entender O que eu fiz, eu já nem sei mais Sei mais Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu Toda vez que eu paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito a saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outra alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Se eu errei me diz por que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter Final feliz Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outra alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Impossível entender O que eu fiz O que eu fiz eu já nem sei mais É Não deu E agora dói lembrar Eu não consigo disfarçar Doer Toda vez que eu paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito A saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outra alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Eu já tentei me conformar Em outra alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços eu quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto